E hoje o Tevoz está aqui em frente a unidade de pronto atendimento Dante Xavaglia. Acontece nesta noite de quinta-feira dia 16 a inauguração oficial desta UPA aqui para São Joaquim da Barra. E hoje todos os detalhes sobre esta inauguração você confere agora aqui no Tevoz. E hoje o Tevoz está aqui no Tevoz está aqui no Tevoz. Bom, já aconteceu a inauguração aqui da UPA, cerimônia de inauguração, né doutor? Tudo certo, agora a população vem em peso prestigiar essa inauguração e conhecer a unidade de pronto atendimento. Satisfeito doutor, boa noite. Boa noite, Altevoz, boa noite Estevam, Adriano. Muito satisfeito no sentido da missão cumprida. Agradeço a Deus de ter chegado a essa hora, poder entregar essa obra importantíssima. Eu não tenho dúvida para São Joaquim da Barra. É uma obra que vem à altura da sua população, à altura da cidade. É uma obra que eu tenho certeza que vai salvar vidas. Por isso eu peço a Deus que além dessa obra maravilhosa, que as pessoas que trabalham aqui sejam abençoadas e iluminadas por Deus. Para que possam desempenhar o seu papel da melhor maneira possível. Desde a mulher da limpeza até o médico, que todos sejam iluminados e abençoados por Deus. Agora doutor, hoje também o Melhor em Casa foi inaugurado com os dois carros que serão usados para o atendimento em casa, na casa dos pacientes acamados. Como que foi isso também? Fomos, entregamos dois carros novos que nós adquirimos para o programa Melhor em Casa. Um programa que vai trabalhar oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, na casa do paciente. O paciente que precisar de um controle de diabetes, de pressão alta, de curativo. Vamos ter esse serviço agora a mais, melhorando ainda mais a saúde pública. E não para aí, dia 28, como Deus é muito bom, vamos estar inaugurando a UBS lá da Lapa, do Jardim Guarujá. Um bairro que nunca teve atendimento médio. E o mês que vem, se Deus quiser, implantando serviço de hemodiálise pela primeira vez em São Joaquim da Barra. Doutor, rapidinho aproveitar para conversar aqui. A dona Terezinha, que é esposa do doutor Dante Chavaglia, que nomeou a UPA, uma escolha até do prefeito Marcelo Mian. Dona Terezinha, feliz junto com a família aqui hoje, nessa inauguração? Muito feliz. Não podia estar mais feliz do que com essa homenagem para o meu marido. Que eu sei o tanto que ele lutou pela saúde em São Joaquim da Barra, o tanto que ele trabalhou, o tanto que ele se doou pela saúde em São Joaquim da Barra. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida ao doutor Marcelo, que foi iluminado e teve uma sensibilidade muito grande ao escolher o Dante para homenagear. Justa homenagem. Justa homenagem, merecida. Nós todos estamos muito felizes. Todos os familiares, mesmo que não compareceram, todos me mandaram mensagens pedindo para eu agradecer ao doutor Marcelo pela escolha do Dante. Porque toda a família sabe o tanto que é merecido. Agora, a senhora acompanhou, claro, sempre o doutor Dante nos atendimentos. Excelente médico que foi, uma pessoa que sempre esteve à frente da época. Está aprovado o espaço, Dona Terezinha? Muito aprovado, está lindo. Eu acho que de onde ele estiver, ele está aplaudindo, sorrindo com aquele seu sorriso gostoso que ele tinha. E muito feliz. Eu tenho certeza que ele está muito feliz também. E nós também. O espaço é maravilhoso. Eu já perguntei até para o doutor Marcelo, se eu precisar, eu posso ser atendida aqui? Obrigado, viu? Sucesso. Doutor, bom isso, né? Muito bom. Estou muito satisfeito com o prédio, com o nome que foi dado do doutor Dante, com o médico que fez história em São Joaquim da Barra. Acho que está muito bem homenageado. E Deus vai iluminar todos que trabalharem aqui dentro para estar salvando vidas e trabalhando em prol da comunidade. Quem ganha é a população de São Joaquim da Barra, com certeza. Está maravilhoso, né? É o que eu sempre digo. Onde há união, quem ganha é a população. Está aí mais uma obra. Uma obra pensada no futuro da nossa cidade. O projeto inicial que veio era de 700 metros quadrados. Um projeto de 1 milhão e 400 mil reais do governo federal. E nós, legislativo e executivo, fizemos uma obra de 3 milhões de reais, sendo gasto 2 milhões e 400 mil na construção civil desta obra e mais 600 mil reais em equipamentos. Então, o governo federal entrou com 2 milhões e o município com 1 milhão de reais. Eu gostaria de agradecer ao doutor Marcelo pela oportunidade de trabalhar junto com ele. A Dulce, primeira dama e minha amiga pessoal, né Dulce? Aqui o trabalho é bem feito. Eu estou muito feliz de poder ter trabalhado muito aqui, nós duas juntos aqui. E nós só temos a agradecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.